O futuro dos meios de comunicação depende dos próprios veículos e de sua capacidade para educar o público. Esta foi a afirmação feita nesta quarta-feira pelo jornalista Yusuf Omar durante conferência ao 15º Fórum de Comunicação Euroasiático no Cazaquistão. O fundador de Hashtag Our Stories alertou que os veículos de imprensa tradicionais deveriam analisar, contextualizar e mostrar ao público como diferenciar as notícias falsas das verdadeiras. Para ele, este tipo de medida pode ajudar a preservar o lugar dos veículos de imprensa no mundo. O Fórum Anual de Meios de Comunicação foi realizado sob o lema 15 Anos de Evolução, Como Muda o Mundo e Como o Mundo Nos Muda, e apresentou uma série de sessões presididas por figuras destacadas na imprensa. O Fórum de Comunicação Euroasiático reúne anualmente mais de 600 especialistas, políticos, economistas e formadores de opinião de mais de 60 países.